Nós fomos conhecer um grupo de estudantes que pesquisa animais selvagens. O trabalho é feito na faculdade anglo-americana. Alunos de medicina veterinária e ciências biológicas da faculdade anglo-americana criaram em 2013 o GEAS, Grupo de Estudos em Animais Selvagens. A ideia surgiu quando a acadêmica Carolina Melchior do Prado e alguns colegas sentiram a necessidade de complementar o ensino na área. O GEAS partiu de uma iniciativa que após eu ter feito um estágio no Parque das Aves eu vi a necessidade de se criar na instituição um grupo de estudos de animais selvagens. Para quê? Para complementar o ensino de animais selvagens. Eu conversei com os professores Joaquim e o professor Marti que me receberam de braços abertos para essa iniciativa e através dele eu comecei a conversar com os estudantes e foi assim que em agosto de 2014 a gente criou o Grupo de Estudos de Animais Selvagens com o primeiro módulo que foi a anatomia de animais selvagens. Desde o início, Carol e o colega Gerardo assumiram a liderança. Os resultados foram positivos e as mudanças em sala de aula comprovaram o aprendizado. A principal característica tem sido a questão de ser autodidata em procurar conhecimento além da sala de aula como a gente desenvolve aqui no grupo. Então essa atividade extra classe que nós desenvolvemos aqui no GEAS e a gente extrapola para a sala de aula. No ano passado, o grupo organizou a primeira jornada acadêmica dos cursos. O evento aconteceu em novembro e reuniu profissionais do Brasil e também do exterior. Para esse ano, está sendo organizada a segunda jornada, que já tem data pré-definida. A gente também está programando a segunda jornada acadêmica do GEAS desse ângulo que vai ocorrer nos dias 20, 21 e 22, 23 de maio. Também vamos trazer vários profissionais que são renomados nas palestras que eles vão fazer. E como objetivo, a gente também tem cada vez mais agregar força para o grupo de estudos. Para o professor do curso de Biologia, Luiz Vale, a busca pelo conhecimento além da sala de aula faz os alunos profissionais mais qualificados. Então se os alunos buscam alguma coisa mais a fundo, um conhecimento a mais, uma literatura mais aprofundada, um grupo de estudos como esse proporciona, através de iniciativa própria deles, esse aprofundamento. Principalmente no curso de medicina veterinária, onde eles são muito mais voltados para a fauna doméstica do que para a fauna selvagem.